A minha alma está vazia, vazia de teu amor Há quem me der alegria para espancar tanta dor A minha alma está vazia, vazia de teu amor Há quem me der alegria para espancar tanta dor Viver de noite e de dia, em volta de um tesouféu E quem avise diria que quer subir para o céu Viver de noite e de dia, em volta de um tesouféu E quem avise diria que quer subir para o céu Mas se o mal nem sempre dura E o sofrimento não cansa Há de voltar a aventura Como voltou a esperança Há de voltar a aventura Como voltou a esperança Tchau